Oi gente, hello, Rodrigo, Gabi, Hugo, Ju, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e chegou o momento gente, vamos assistir o Lost de novo, eu vou passar por tudo aquilo de novo que vocês já viram, só que vai ser totalmente novo, porque são pessoas novas e vai ser muito, 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 muito massa. É, seguinte, esses dois aqui nunca viram nada de Lost. Nada, 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 nada. Nada, zero. É mentes virgens que vão estar vendo aí as coisas pela primeira vez. Gabi viu alguns episódios. Eu vi a primeira temporada há 89 anos, então não lembro nada. Podem ficar tranquilos que eu já fiz o teste. Tá suça, ela vai ser uma readora natural, muito natural aqui, tá bom? Então vamos nessa. Eu não quero falar nada, assim, eu quero que a gente entre nesse negócio sem nenhuma ideia do que vai acontecer, tá bom? Beleza, fechou. E o primeiro episódio chamado Piloto. Nenhuma novidade. É, é isso. Piloto. Vamos que vamos. Meu Deus, eu tô me amarrando. O quê? Muito bom, na sério, velho. Bombástico. Perdido. E um cachorro de novo, ó. Nossa, quase pisou na cara dele, velho. Aí sim, mano. Não é nada. Quero que isso estranha é tão forte, assim. O quê? As dosezinhas? É o bambu. As dosezinhas. Ah, porra, sei lá, velho. Pô, mas o bambu é nervoso, velho. Pô, essa aí também tem cena gráfica? Assim, muito... Pô, classificação 18, né, velho? Que? 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 É. É. Mano, que porra é essa, né? O que é, meu irmão? Do nada. Pô, mas tanto de gente sobreviveu, maluco? Não é, velho. Olha o outro. Tô pendurada. Caraca, e ninguém vai ajudar, tá ligado? É, mas tá todo mundo no desespero, né? E eu estaria desesperado também. É, a turbina liga sozinha. Vai sugar todo mundo, maluco. Tinha esquecido o que ele fazia. Será que alguém vai ser sugado por essa turbina? Eu seria ela? Ficaria em pé, gritando. Parado. Que porra é essa, velho? Ai, que eu tô... Irmão, tu não vai ser sugado por essa turbina, eu duvido, velho. Se fosse tu, eu ficava quietinho aí, velho. Pô, meu bicho tá preso aí, velho. A turbina vai aí. Pô, velho, esse negócio deve pesar. Não, não é possível. Não, você não vai puxar ele, velho. Eu não vou conseguir. Ele vai ser sem a perna, velho. Fui quase calmo, Hugo. Gostei, gostei. Aí, você queria sair nas gráficas? É, já gostei. Eu odeio essas porra, mano. Tá grávida? Vão! Ah, mas eu... O maluco era o Homem Bomber, eu nem sabia, velho. O que é isso? Tá porra, mano. A gente vai ter que fazer o parto da mulher, vamos ver. Ei, você! Vem aqui! Eu sei que ele faz uma participação em Friends. Esse bicho passou? Não, Friends não. É uma chamada. A cabeça não está muito longe de trás, você está tirando o ar no nosso estômago. Você certeza? Esse é o Ian. Sim. Alguma coisa. Crenhe da Gabi aqui. Inclusive, não envelheceu nada esse chamele, né? Você vai me pegar um chamele. Eles vão fazer isso mesmo? Eles parecem que estão todos em um universo paralelo, cada um em um rolê. Vai começar a sair o herói, né? Ele quer salvar todo mundo. Agora que ela respirou, o cara vem enfiar a caneta assim, ó. Eita, porra. Esse aí está tranquilaço. Esse aí está... Que loucura, hein? Ele só está... O que está acontecendo? Você está bem? O bebê talvez nem tanto, hein? Estou com ela. De que ano que é? 2004. Então o nome dele é Jack. Jack. Falaram mais algum nome, não? Não. Dessa vez eu vou fazer o controle de nomes. Você está preocupado real com os nomes. Estou, velho. Que na última série era só o estereótipo que eu chamava a galera. Eu não sei qual vai funcionar o melhor. Eles estão todos bons. Derrubou oito. Eu acho que ele só queria mandar ele sair fora e fazer alguma coisa. Pô, o moleque fez bem, velho. Trouxe oito canetas. É, no meio de um acidente de... Esse Ian não é o maluco que fez o Vampire Diaries, velho? É. O cara está muito diferente, velho. Nossa, você achou? Porra, do Vampire Diaries ele estava com mais cara do mal, tá ligado? Ele estava com mais cara de homem lá, né? É. É que ele era muito tofinho. Ah, e o cara que fez a música do Up, né? Uhum. Exatamente. Top. Michael Jack, né? Está tranquilo. É, então. Nossa. Só tomar um banho, pô. Nossa, imagina, velho. Ó, mas para uma queda de avião está bem bom, né? É. Está bem suave. Gastor da pôr, velho. Olha só as tatuagens dele, hein. Hum. Excuse me. Did you ever use a needle? Meu Deus. What? Did you ever? Vai pedir para costurar. I made the drapes in my apartment. That's fantastic, listen. I'll help you. Costura uma costela aqui rapidão. No, you can do this, I'm telling you. If you wouldn't mind. Acredita no seu potencial. Ah, moleque. It's for your hands. Hum. Hum. Gente, né? You saved me some. For the wound. Any color preference? Preferência de cor, né? Standard black. Hum. Nossa, eu senti a dor desse cara aqui. Kit de costura? Mostrou ele pegando lá. Mas, gente... Cara, depois que eu vi The Leftovers, para mim tudo é ok. Não, mas assim, eu acho que a mala era dele, né? Ou não? Não sei. O outro ficou com a cicatriz-chave, hein? Ó. A gente já falou um monte de nome aí, eu só lembro do Jack. Eu sou o Said. E o Charlie. Charlie, tá. Tá. Muito massa, velho. Eles vão ser um casal, só. O que é isso? O primeiro solo procedimento foi uma cirurgia espinal para um 16-year-old kid. Eu accedentei rip a dural sac. É na base da espina, onde todos os nervos se juntam. Hum. Membrane. E os nervos se deram de ela, tipo de anjo-heraposta. Luz? Que beluz. E a terror foi tão, tão real. E eu sabia que eu tinha que lidar com isso. Pô, muito bicho fala um negócio desse, tem um 5 tatuado no braço, né? É muito legal, né? Verdade. Se eu pudesse correr por a porta. Não, eu não acho que isso seja verdade. Eles não estão correndo agora. Toma a luz, efeitos visuais. Vou dar uma revoltada aí. Esse cara é muito noiado, né, velho? Ainda seria você, Ju? Não. Definitivamente não. Eu vou comer no navio. Ah, isso é boa. Eu vou comer no navio. Eu morro de fome, então. Toma. Isso eu falei, eu falei, então tá, eu como. Bom, Tem dois, né? Tem dois, né? Tem dois, né? Eu vou comer no navio. Ninguém vai ficar lá. Eu vou comer. Come on. Tem dois, né? Não. Eu não sei o seu nome. Eu sou Kate. Foi estranho, certo? É Vincent? Não é Vincent. Que diabos? Fantástico. É bom. Não foi uma reação muito forte. Bem, não foi uma bebida muito forte. Não diga a ninguém. Então o cara tem dois. Já estou tomando um. Ave Maria, né? Meu irmão continua me lembrando que os avanços querem estar no ar. Ele parece um homem muito inteligente. Beleza e diga-lhe isso quando ele volta do bairro. Não se preocupe. Vai acabar. Fala aí, pai. Normal mesmo. Sempre tem um nóia que desobedeia o seu bagulho do comandante. O outro virou saco de pancada ali dentro. Ai, que pânico. Deve ser a pior coisa do mundo isso aí. Nossa, véi. Não. Literalmente. Ai, cruzes. Sim, macacos derrubando árvores. Você está pronto? Ok. Ok, você me mostrou onde estava o fogo. Eu posso chegar lá mesmo. Estou indo. Você vai precisar melhores copos. Que horror, véi. Não vai mais precisar, pô. Imagina se o bicho mexe assim. Oh, véi. Devolve sair, mano. Olha que cicatriz bolada dele, véi. Olha. Que porra é essa? O que ela pensou nela? Ué, está chupando. Olha o Kiko do Leftovers, véi. Golzinho, mano. Agora a gente sabe de onde que ele veio. Você acha que devemos fazer algo sobre o B-O-D-Y-S? O que você escreveu, mano? B-O-D-I-S? B-O-D-I-S. Eu venho comigo. Eu quero ajuda. Eu não preciso mais ajuda. Não, é legal. Eu realmente não me sinto que estou sentindo. Então... É legal. É legal. Posso te perguntar algo? Eu estaria emocionado. Estou esperando. Você nunca se encontrou em algum lugar? Não? Isso seria impossível. Você parece familiar, certo? Sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu sei. Você sabe? Você sabe? Você é todo, todo mundo? Você é todo, todo mundo? Sempre tem que ter. Eu ouvi, mas eu só não sei o que é. Drive Shaft. Meu Deus, eu amo isso. A banda? Sim, a banda. Você está no Drive Shaft? Eu estou no Drive Shaft. Eu play bass. É sério? É, Charlie. Coitado baixista. É sempre o... Esquecido. Você é todo, todo mundo? Você é todo, todo mundo? Você é todo, todo mundo? Nós temos que continuar. Meu Deus. Ah, velho. Se acontecer alguma coisa com o Doninho, eu vou ficar bolada, hein? Moleque, era o cachorro que estava derrubando as árvores, velho. É, se o cachorro morrer, eu vou ficar bem... Eu vou embora. É, eu nunca mais... Acabou. Vou ficar mal três dias, velho. Mas de onde que veio esse cachorro, velho? E do nada veio uma chuva. Do nada, velho. Brasília, velho. Brasília, pô. É, Brasília. Esses caras estão em Brasília ali, velho. No meio do mato. Caramba, velho. Arrombado, velho. Caramba, espossou o cara, velho. Acerta o bicudão nele ali, ele fica de boa, velho. Ah, o velho é Tilele aí, né? Acho que é até suor, né? Todo good vibes, né, velho? É? Jovem místico, velho místico. Uhum, velho místico é foda. Ué, cadê o piloto? Ai, que horror. Tá, porra. Credo. Seria facilmente uma cena de Resident Evil, tranquilo mesmo. Eu estou bem. O Charlie está bem, por favor. Ai, meu Deus. O que é isso? Você me ouve? O cara não consegue nem falar, boi. Quanto tempo foi? 16 horas. 16... 6 horas. O nosso rádio foi fora. 16 horas. Não. Ninguém nos viu. Onde está o Charlie? O Charlie é o fascista, né? O Zé Droguinha nervoso, véi. O Zé Droguinha, certeza. Que porra é essa, véi? Dinossauro. Os caras miraram no Lost e os caras no Jurassic Park, véi. É osso. O Aliens. Ai, Deus. Vai ser puxado, véi. Vlaco. O erro, meu pai, o erro. Coitada. Que porra é essa, véi? Falou os pilotos. Coitada. Esse baixista vai ter a maior bad trip da história, véi. Que porra é essa? Tá vindo, véi. Tu sobreviveu a uma fucking queda de avião desse pra ser comido por sei lá o quê? Ah, não. Verdade. Cara, esse bicho deve estar numa onda muito massa agora, véi. Que dinossauro. Loucão, correndo pra salvar a própria vida. Ai, eu gostava, véi. Vocês voltariam? Eu não voltaria por ele não, pô. Chatão. Pô, bicho foi mó gentil, né? É porque o Jack é o herói, né? Tu vai dar a vida dele pelos outros. Ela vai se perder dos caras, quer ver? Não, não. Não, não. Ó, ó, ó. Usando o método do Jack. Você já fez isso, Rô? O quê? Esse método aí? Não, preciso testar isso. Perguntar se funciona. No mínimo, você respira, né? É verdade. Caralho, mãe. Onde ele é? Eu não sei. Como você não pode saber? Nós fomos separados. Olha, eu caí. Ele voltou para mim. Aquela coisa foi... Você viu isso? Não. Eu acho que ele não vai mostrar o que é. Parou de chover. Mano, os caras estão dentro de alguma coisa do governo, véi. É a Área 51, pô. Não, não, não. É a... Criando das Bermudas. Sim. Tô tentando lembrar um pouco. Você tá sentindo muito... Meu Deus do céu. Minutinho. Que viagem é essa, Marreco? E o quê que é isso? Tem um maluco lá em cima, véi. Qual é o seu nome? Detalhes, gata. Foi só de ele tirar um cochilo aí, mano. O bicho tá meio mal, véi. Vamo lá. Quero perguntas. Porra, é tão aleatória que não tem nem o que perguntar ainda. Velho. Primeira pergunta. Tem abertura? Não. A abertura é aquilo que você viu só. Aquele loxe, assim. Só aquilo. Amei, véi. Cara, que... Só isso que eu tenho pra falar. É, eu quero fazer perguntas muito específicas pro final que você não vai falar, então não adianta. Do tipo, o que era aquilo? É, o que diabos está acontecendo. Não, é esse tipo de pergunta. Manda ver. O que era aquilo? Aquilo o quê? Aquela coisa. Que matou o piloto. Que matou o piloto. Que mexeu nas árvores. Meteu o logão. Com certeza que é o cachorro, véi. Tranquilo, véi. Com certeza. Mas antes o cachorro ser assim do que alguém matar o cachorro. Uhum, prefiro. É, eu prefiro que todos os personagens morram do que aquele cachorrinho. É isso. Não, a primeira pergunta é justa. Porque eu acho que realmente é a primeira que a gente se faz. Que porra é essa? Balançando árvore, matando o piloto. Fazendo uns barulhos estranhos. Fazendo uns barulhos estranhos. Chove do nada. Para do nada. Para do nada. Outra pergunta que vocês fizeram no começo é... Peraí, véi. Tanta gente sobreviveu. Uhum. É. Ué, véi. Será que sobreviveu mesmo? Será que é tudo uma lombra do Charlie, velho? Do Charlie? Do Charlie? No avião escondido. Caralho, imagina. No final é só ele muito doidão viajando. Caralho, mulher. E lá ele chega num braço. Vai entrar nesse avião, não. Ia ser tudo. Já pensou? Na verdade, não é nem uma lombra dele dormindo nem nada. É ele ensaiando na banda e de repente mostra ele lá. Aí durante a aula. Tive uma ideia de música, cara. E alguém chamando ele. Uhum. Ó, é 2004, né? Na época foi o piloto mais caro da história aí. Hoje em dia já tem muitos outros aí. O piloto, o piloto... A gente não falou piloto. Tô tentando um piloto. Eu falei... Falei, gente. Porra, ficou caro, maluco. Que ator é esse? Eu não conheço. Assim, é normal o primeiro episódio chamar piloto. Sim. Mas o fato de ter um piloto ali também. E o fato de ser um piloto dividido em duas partes, né? Eu nunca tinha visto isso. Parte 1 e parte 2. Pô, se o piloto fosse picotado no meio, ele ia achar muito e falar, véi. É isso. Então, essa série é escrita pelo Damon Lindelof, que escreveu The Leftovers. Esse cara é maluco, véi. Ele é doido. E... Mas quem dirige é o J.J. Abrams. Ah, bom. Só pra lembrar os nomes que tiveram aí até agora. Jack... Kate... Kate... Boone... Boone... Quem é esse cara? Não sei lá, lembra. É o Ian Somerhalder. Ah, tá. O Charlie... O Said... O Said... Puta que pariu. Acho que funciona. Vamos lá. É isso? E olha só. Ah, não é. Achei que você mostrou uma tatuagem. Isso aqui, ó. Eu ia falar que ele... A minha tatuagem de Lost tá aqui, mas eu não posso mostrar porque é spoiler. Se você falar que é o número 5, a gente vai brigar, véi. É spoiler. Não posso mostrar essa tatuagem aqui. É, então. Droga. Eu queria olhar de novo a tatuagem dele. Eu só vi que tinha uns 5, mas eu não reparei muito nos outros detalhes. Tinha uns 5 e uns símbolos assim em volta. Nossa pirâmide? Será que porra é? É, parecia pirâmide mesmo. Ah, tá. Eu ia perguntar, não tem nada a ver com o símbolo do avião? Não. Não, 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 não. Não tem nada a ver com o símbolo do avião. Nem a ver com o símbolo do canal. Que canal? Canal. O reator? O reator. Não. Definitivamente não. Ah, tá. É... Mas aquele símbolo, tipo, não é um spoiler. Não tem como ser. Do Jack? Não, do reator. Não, calma. Ah, tá. Não vou falar. Se for, calma. Primeiro episódio foi hoje. É, mas eu digo assim, vocês podem, tipo, olhar e ai vocês podem, entendeu? Não. Tipo, a gente linkar, assim. Não, 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 não. Não tem como, né? Vocês só não podem, galera, a partir de hoje, ó, compromisso, hein? Na... Zero pesquisa... Não, relaxa, relaxa. É proibido escrever Lost no Google. Nem no tradutor. Não. Esquece de... Isso aí tem que ser um compromisso agora e ninguém vai ver nada sobre Lost. Justo. Fechou. Hein? A pergunta é, o que que você pode dizer pra gente? Assista os próximos episódios. De lei. Bom, eu posso dizer que, pô, é muito estranho sobreviver 48 pessoas num acidente de avião. Sim. É estranho sobreviver uma, imagina 48. É. É muito estranho ter... Ah, bom, caíram numa ilha, beleza. Mas... Tem um... Sei lá o quê ali. Um bicho, um monstro. Será que não tem mais pessoas perdidas na ilha sem sair daquele negócio ali, velho? Aquele acidente. Ah, mas pode ser tanta coisa. Essa série é maluca, né? Pode ser igual você falou da Área 51 lá. Alguma coisa dodói ali, velho. Ou dos aliens mesmo. Eles... Ou eles entraram num mundo... Em outra linha do tempo, um mundo paralelo, sei lá, um bagulho assim, tá vendo? Caraca, já estamos nesse vídeo. É, mas era porque, ó, pra mim tá cada um tipo, velho, aquilo ali é um universo paralelo, porque nada... Nada faz sentido. Aquele começo me deixou muito agoniada, porque realmente parecia que não eram pessoas que estavam no mesmo ambiente juntas convivendo. Era tipo, o dedo no cu e gritaria, cada um por si. Apareceu do lado ali. Bizarro. E o que me lembrou muito depois que eu comentei que eu fiquei pensando muito nesse triângulo das perguntas. É verdade. É... Tem a ver, assim, esse lance do... Com a história que rolou mesmo no triângulo da Demônica. A gente sempre ouvia falar, né? Com o que parece que tá acontecendo aí. Sei lá. Hum. Pode ser. Pode não ser. É, mas... Eu não sei o que dizer. O que vocês perguntarem, eu respondo com o que eu puder responder, sem spoiler. Tipo assim, não sei nem o que perguntar. Não, mas a pergunta de o que é o troço lá que tá ali balançando as árvores, matando o piloto... Onde que eles estão? Essa pergunta. Onde eles estão? O cara falou que estão 15 mil milhas de distância... Não. Ele falou... Ele dizia errado. É mil milhas de distância. Ele falou que... Que queria aterrissar... Em Fiji. Fiji. Aí eles... Ah, não. Aí depois de seis horas quebrou o rádio e eles estavam mil milhas de onde eles deveriam estar. É mil. Então ele tava 15 mil. Não, foi tradução errada. Mas eles estão em Fiji, então? Não. Eles queriam pousar em Fiji. Fazer um pouso de emergência em Fiji. Ah, tá. Só que... O avião caiu. Hum... Mil milhas de distância. Mil milhas é quanto? É... Eu acho que... Eu acho que... Quilômetros, assim, eu não sei. Uma milha tá 2 e alguma coisa, sei lá. Ah, sei lá. Cara, eu sou músico, velho. Tipo assim. É a ideia também. É... É... Quantas milhas é um quilômetro? Não. Quantos quilômetros é uma milha? Coloca aí, galera. É... Foi também. É isso? Mais alguma coisa? É isso. Não, velho. Vamos ver o segundo episódio aí. Piloto parte 2. É. Piloto parte 2. Dodoia. Então, beleza, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser saber como a gente já reagiu e comentou os próximos episódios, Patreon Fora do Brasil. Apoia-se no Brasil. E se você consegue ouvir a gente, a gente tá com esses microfones aqui. Boia. Boadíssimos. Vamos que eu... É, tá o link aí na descrição, beleza? E é isso. Valeu, galera. Valeu, galera.